Obrigado. 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 Problema 2. É a relação de energia de vector de onda para um electron de algum material. É a energia. É a energia. É a 0 inicial mais 2 vezes A por coseno de K vezes A. Determine a posição de um electron como função de tempo. E aí está. Então, nos dá esta ecuación de energia e podemos nos calcular. Esta ecuación, por exemplo, é a ecuación dinâmica. Se aplicando, por exemplo, a segunda lei de Newton, prácticamente, H raia é um parâmetro. É uma constante branca reducida. E a primeira derivada do vector de onda em função de tempo. É igual ao electron por campo elétrico. É isto. É a equação dinâmica. É a equação dinâmica. É a equação dinâmica. É aplicar variación de variação, é a dizer, assim, variación de variables. E posicionamos desta forma. H de K. É o electron por campo elétrico. E o diferencial de tempo. Aí aplicamos a integral. Está. Aplicando a integral, acá tendríamos, entonces, H raia como factor constante blanca reducida. E a integral, entonces, desde K sub cero hasta K sub t. Então, de cá tenemos. E do outro lado, temos o tempo. E o electron por campo elétrico e a força. É a integral de cero a t. De t, directamente. Então, aqui, integramos este cero. Então, o brilhoué. O brilhoué. O brilhoué. O brilhoué. O brilhoué. O brilhoué. na realidade. O período, digamos. E podemos calcular o médium, nós. Sim, podemos calcular desde cero a t. A central a direita, t. T? Está. E na outra, igual, então. De K sub cero. e K sub T. Então, a integral teremos, então, IH por K sub T menos K sub 0. E menos, aí temos o tempo, K igual a 0, e o electron por K por LX por tempo. Então, aí podemos despejar K de T. K de T, K sub T, é igual K sub 0, e o electron por LX por tempo de LX por LX. Seria, então, o resultado, por exemplo, que se obtiene de C integral. Pero sabemos que a velocidade, por exemplo, de grupo, a velocidade de grupo em função de vector de onda, neste caso, está em função de K, por exemplo, em função de tempo. Por exemplo, este era, simplemente, em função de, que nos daba, acá. Seria, este, por exemplo, al operar, devolvemos, então, em função de tempo. determina a posição em função de tempo. Então, como se faz isso? Simplesmente, le reemplazamos, acá, este, despejar K de T, isto, K de T, este está K de T, este é K, mas, pero expensado em função de tempo. que nos quedaria, con la ecuación dinámica, tendríamos, K de T, K sub 0, e electron campo eléctrico, tempo por H ray. E este, pode ser, 0, então, podemos colocar, simplesmente, K de T, ponemos, se quer, o 12, e temos isso. Sim, não, não temos, pois, simplesmente, pode ser, digamos, pero, o 12 é 0, porque, no ponto 0 é isso. Então, ok, le reemplazamos, acá, esta é, a velocidade do grupo. 1 dividido por H ray, A, por a primeira derivada, vector de onda, en função de K, digamos, pero como K, K está en função de tempo, podemos expensar a nosotros, a la ecuación de la energia. Então, se temos 1 dividido por H ray, isso significa, por exemplo, a K, a derivada, de la energia, en função de, vector de onda, que temos aqui, en função de, com a nova variada, I sub 0, este, por exemplo, é o dato que nos dá. Então, obtenemos a primeira derivada, este seria 0, a primeira derivada, seria, então, seno, caso, T, por A. Então, aí tendríamos, então, a ecuación. Onde está? Correcto. Está o vector de onda, expresado esta forma. O sea, acá, este seria 0, tendríamos K, e, e, caso, este, reemplazamos, este caso, T, por este factor, eléctron, campo eléctrico, tiempo, diría, H, ray, acá, esta. Então, é a expressão que seria assim. Onde é, T, não é, seria variable, praticamente. Está, o vector de onda, em função de tempo, também. Depois, se nós sabemos, por exemplo, a dinâmica, dinâmica de partículas, neste caso, por exemplo, no é, a velocidade instantânea, por exemplo, podemos calcular de aí, directamente aí, temos velocidade instantânea aí, aplicamos a integral, praticamente aí, ao aplicar a integral, o desplazamento, calculamos. Tendríamos acá, a integral de 0, T, como ésta, en función de tempo, esta divisão, e a velocidade de grupo, está, le reemplazamos acá. Este, hemos calculado, en función de tempo, está. Então, então, acá, integramos isto, menos, 2, A, seria a amplitud, e o espesor, de la red, e o H, ray, de este 0, hasta T, seno, en sexta, entraría, então, a eleição, campo eléctrico, o espesor, por tempo de, por H, ray. Então, este, integramos isto, obviamente, a integral, temos que escrever, desde 0, até T, desde, a segunda, do centro, ao meio período, colocamos, então, desde 0, até T. e integramos isto, e tendríamos isto, por suposto, e integramos, e reemplazando os índices, etc., tendríamos esta expresión, por lo tanto, el desplazamiento de elección, podemos calcular, x de T, 2, es igual a 2, a amplitude, dividido por, electron, por campo eléctrico, factor, por la función cosena, y a, catedríamos, sobre H, raíz, menos 1. Así, vamos a calcular, el desplazamiento en 2, sino que peri, por lo tanto, la observación de Bloch, de elección, en tiempo, está, un sólido, ahora el problema 3, haremos, ya, problema 3, acá, un, y, 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 Obrigado. Obrigado. Um sólido unidimensional que é constante na rede é a 0.3 0.3 nanômetros. É a última demanda. Viena tem, então, uma energia electrônica que segue a relação de dispersão. É a equação de as energias. A energia 4 vezes electrônico por campo, é a dizer, por electron volts. 4 electron volts. Energia é 2 vezes electron volts por coseno. Cada vez é a. Esos datos no dan. É um sólido unidimensional cuja constante na rede é a 0.3 nanômetros. E a última banda, Viena, tem uma energia electrônica que segue a relação de dispersão. Esta, na rede 4, é a trans, é a valor. E no diga, no se, primeiro dibuja a relação de dispersão, na primeira zona, é a brillouen. É dizer, este K, pertenece de Víctor López, ela pertenece a este intervalo. Esta é a primeira zona de brillouen, este. Este pi, menos pi sobre A, é assim, mais pi sobre A. É assim, em esse intervalo está a primeira zona de brillouen. Depois, na rede, há que dibujar a dependência da massa efectiva respecto a K. É assim, é um gráfico, pidei. Depois, calcule a massa efectiva de algum modo ou a massa efectiva positiva na zona na banda que corresponde. O D, há a aceleración que sufre a eleição, sim, de 5 eleição volts de energia quando se aplica a um campo eléxico de 2 por 10 elevado a 4 volts sobre metros. Ése seria o problema. Então, primeiro, há que dibujar 19. Há que dibujar a relación de dispersión com o gráfico de energia. Então, tínhamos que fazer aí. Dibujar, então, a dependência da massa efectiva respecto da energia. É assim, não? Aí, temos que ser o gráfico na realidade. Se mais ou menos está aqui, este é por exemplo, para n igual a 1, número cuántico n igual a 1. E, temos, então, por exemplo, deste 0 até menos pi sobre a. Seria, então, a média a esta. O período completo é de menos pi sobre a até mais pi sobre a. Então, nós, por exemplo, operamos a anterior deste 0 até mais pi sobre a. Ou pode ser a esquerda também. Então, aí temos a expressão. Seria, se o gráfico, por exemplo, está dibujado, a primeira zona é bilion e calculado como, assim. Está, por exemplo, 4, 6, reemplazo pi, n, esse lugar eu posso calcular tanto para o negativo e positivo. Numéricamente estou calculando a função de energia. Se o gráfico, temos 4 de lixão, 10, temos que reemplazar. Isto, directamente, é igual a 0. Coseno de pi é menos 1 que liga. Por, serían menos 2. E aqui, listo um volts en realidad serían 2, então, está, 2 para cá igual, mais menos pi sobre a. Ok, não é? E, 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 despejando a este directamente, a ver, a cá serían 2, prácticamente, é igual, este, 2 vezes eléctron, directamente, assim, seria. Então, se imprime que irían 2, para cá igual, mais ou menos pi sobre a. Então, reemplazamos a ecuación completa aí, 4, então, reemplazamos, nos dá 4, e, reemplazamos, por exemplo, agora, assim, pi sobre a, a, a mitad de cada, a, a, dibujamos, na área da onda, se pide calcular, primeiro podemos calcular, pi, 2 vezes a, e, a, menos 2 vezes a, pero como son simétricos, en segundo, no, se pide, no, supongo, no más. Então, está, ahí está, con este valor, calculamos, acá, calcular, al final, por ejemplo, tendríamos que decir, pi sobre 2 vezes a, 4 vezes, irían más, pi sobre 2, ese, prácticamente, serían, en este caso, P, 90 grados, coseno, 90 grados, 0, si es así, 4 electron volts, sería la energia, entonces, para este valor, por ejemplo, para pi, más, menos 2 vezes a, nos dibujamos, acá, por ejemplo, acá, para este valor, ahí está, nos ha salido 4, está, ya, en el oso, acá, serían 2, por ejemplo, para estos valores, serían 2, acá, tendríamos 4, encima, más o menos, la trayectoria, sería así, y en el otro lado, lo mismo, en si, podemos dibujar, tranquilamente, entonces, quiere decir, que sería la onda, ya, la ecuación, graficada, directamente, pide el gráfico, así, como cálculo 1, y ya está, así sería, listo, pero en todo caso, señora leca, la primera zona, brillo, es de este, pi sobre a, hasta más pi sobre a, eso se llama, primera zona, brillo, después, la segunda zona, la ecuación, la zona bien, es este, por ejemplo, sería, la primera zona, del nivel, ahora, el tiempo, que tal, este pi sobre a, hasta pi sobre 2, más pi sobre a, entonces, ese sería el tiempo, el periodo completo, entonces, nosotros podemos, integrar, por el periodo completo, nosotros también, podemos operar, este cero, cómodamente, hecho yo, así, igualito, y listo, así sería, la ecuación, de dispersión, por supuesto, ok, el B, el B, hay que dibujar, la masa efectiva, en función de energía, del sistema, eso, cada cuatro veces, sería la ecuación, que nos da, por supuesto, que, cuatro veces, electronvoltios, más dos veces, electronvoltios, por coseno, cada vez, es A, por ejemplo, la fórmula, de la masa efectiva, aplicaba entonces, la masa efectiva, es igual, hemos encontrado, la deducción, la masa efectiva, es igual, H raya cuadrada, dividido por, la segunda derivada, de la energía, en función de, vector de onda, esa es, por ejemplo, la definición, de la, cualquier masa efectiva, así está definido, ¿ok? Entonces, ¿qué, que habría que hacer ahí, en realidad, en la idea, la segunda, como tenemos la energía, en este caso, por ejemplo, esta es la energía, la ecuación que nos da, lo derivamos, por segunda vez, y este está, H y Reins, no hay problema, esta no es, es la función, la primera derivada, la segunda derivada, sería esto, la energía cuadrada, es la segunda derivada, menos dos veces, al cuadrado, de la ecuación, por coseno, cada vez, A. Por lo tanto, reemplazamos, la segunda derivada, que sería esta, así, con un signo negativo, así sería, prácticamente, reemplazan, lo H y Raya, y así se lo punto, sobre cinco, reemplazando, el valor numérico, de esto, por tres, etc., tres manosegundos, lo hemos reemplazado, y acá también, entonces, a la función, esta falta, esto me ha olvidado, acá, y ahora, vamos a la titular, y ahora, vamos a la titular, Se inscreva no canal e ative o sininho. aí seria reemplazando o que ficaria mas aqui coseno, secante le colocamos aqui listo com todo este valor numérico se calcura, será menos 3.83 pode ser menos 81 kg por esse seria então valor recíproco de coseno secante le colocamos aí listo agora no secante ou seja, simplesmente na calculadora colocando aí está sale este gráfico por suposto com estes valores mais todo então aí já está seria por exemplo o gráfico da massa efectiva em função de vector de onda aqui assim seria que seria então para o caso secante que temos seria por exemplo o gráfico mais efectivo então superia no mais este seria então por exemplo aí não sai não sai não sai não sai não sai não sai do gráfico e não mais assim seria de energia a energia a energia em função de vector de onda 5 electron volts nos há o campo eléctrico por 2 por 10 elevado a 4 volts por eléctrico no mais cálculo de da massa com os valores dados neste caso da energia do vector é que tendria então h rádio quadrado por k quadrado dividido é mais electron então de aí podemos estar claros despejar o electron em função de vector onde temos e podemos encontrar o valor e está a ver onde estamos a 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 E aí está, para acabar a acelerar, o que fazemos? Dinâmica de partículas, explicamos aí directamente. E aí está, a energia do vectrão, está explicada por K, em função do vectrão de onda. H raia, essa é a equação. Para a volta, não é? E isso é igual. Despejamos, então, a massa digestiva. Já? Isso é mais eficaz, então. Sabemos que o cálculo do vectrão de onda, então, temos, despejando, isso seria K, 4 vezes electron, mais 2 vezes electron, senão K. E... E... Por quê? Esta é a energia, não é? Que nos dá a ver, está? Acá está. 4 vezes 2, assim é a energia, não é? Já. E aí, então, é um ratinho. A ver, o que eu fiz aqui? Este, já não é isso, já temos feito. O D seria, aí estamos no campo elétrico, não é? Estas tendríamos... Este, já temos despejado a massa fictiva. E aí está. Assim, nós vamos... Total, aqui teremos, quantos? 4, não é? Reemplazando, específicamente, não é? Dois vezes cá, este é o valor. Al final, nos dan, então, 1, 2 vezes coseno A. E acaba despejando E. E, al final, coseno K vezes A. E se é igual a 1,5. Podemos sacar el caso A. Sacando o argumento, calculamos o K. Damos caso A, pi sobre 3. Então, aí temos K igual a pi sobre 3. E se é, ah, como temos despejado, então, ok. Pi sobre 2. 10 elevado a mais 10. E 1, 10 por vector de 1, podemos calcular. Então, ao calcular, tendríamos... E até lá... A mais efectiva, esta fórmula, a reemplazamos... Este que está aqui. H rede quadrado, K quadrado que acabamos de calcular... E 2 vezes... A energia do eléctron, sabe? Então... Aí está. A mais efectiva, então, seria 8.39 para si. Con qual esses dados, por 10 elevado, menos 32 kilogramos. O campo eléctrico aplicado no sistema é F, a massa por eléctron. Ese é igual, ya, en función de dinámica, en este caso, eléctron por campo eléctrico. Aplicamos un campo eléctrico ao sistema, então, essa é a lei, a força. E de aí podemos calcular a massa, a força. É a segunda lei de Newton, despejando a massa. E, perdón, a aceleración, tendríamos, então, todo esse valor. Então, temos a aceleración calculada, o que pide. Como já nos encontramos todos os parâmetros, os dados que nos damos, essa seria a aceleración, então, o lecron 3.81 por 10 elevado a 16 metros por segundos ao quadrado seria a aceleración do lecron. Já está, isso seria, por exemplo, já, correto, então, se já nos calculou a aceleración, agora, iremos a dar a lei do problema 4. Já, um, rápido. Já, um, rápido. Já, um, rápido. Já, um, rápido. Obrigado. 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 Aproximada mediante la expresión hasta E sub K, la energía, banda de energía, E sub K, es igual a la energía inicial, uno menos, paréntesis, uno menos, elevado a dos veces K, por K al cuadrado, perdón, dos veces el espesor al cuadrado, por K al cuadrado, sin paréntesis donde A, constante en la red del cristal. Bueno, calcular, calcular inciso A a la masa efectiva, para K igual cero, después hay que calcular B, el valor de K para la velocidad de la elección sea máxima, entonces eso es B. ¿Qué hacemos? Solución, está. Simplemente es matemática, no es esto. Sabemos, por ejemplo, cómo está definida la masa efectiva, la segunda derivada, H raya por la segunda derivada de la energía, en función del vector de onda. Ahí tenemos la energía inicial, K es igual que sub cero, ya, uno menos, esos datos como nos dan, entonces aplicamos la primera derivada, la segunda derivada se repara la masa, ¿no es? Entonces, la primera derivada, entonces la primera derivada, tendríamos cuatro veces sub cero al cuadrado por K, elevado a menos dos veces al cuadrado por K al cuadrado. Y eso derivó por la segunda vez, la segunda derivada, entonces ahí tendríamos ese factor que vemos, y ese resultado, ¿no es? Entonces, ahí tendríamos la segunda derivada, ahorita, que resulta entonces dos veces a, matemáticamente, sub cero por elevado, menos dos veces al cuadrado por K al cuadrado, y paréntesis, uno menos cuatro veces al cuadrado por K al cuadrado por K al cuadrado, y entonces para K igual cero, dice, ya, para K igual cero. Entonces, calculamos la masa efectiva para K igual cero, y se implica reemplazar esto. Entonces, acá, como está la fórmula, la segunda derivada, reemplazamos K igual cero, ahí sería, ¿no es K? Cuatro veces al cuadrado por la energía, y reemplazamos acá, entonces sería la masa efectiva de esa función. Y luego hay que calcular la velocidad de K, el valor de K, para que la velocidad de elección sea máxima. Entonces, ¿qué hacemos? La segunda derivada sería, en este caso, de la velocidad de grupo, esta, ¿no? La primera derivada sería, ¿no es K, por definición? Por ejemplo, la aceleración sería, ¿no es K, el valor? La primera derivada sea máxima. Entonces, por ejemplo, la primera derivada de la velocidad de grupo, le igualamos cero, prácticamente, que no sé, ya, habríamos calculado. Entonces, cuando, para el valor, para el, bueno, un ratito, ¿qué pasa? Sí, se resultó. Correcto, correcto. Entonces, ahí está. Sería la fórmula, ya, igualando. La primera derivada, el segundo grupo, en función de vector, perdón, de la velocidad de grupo, en función de vector de ondas. Es igual cero. Entonces, ahí eso resultaría. Por ejemplo, operando por la función, y listo. Le despejamos K. Entonces, acá, por ejemplo, prácticamente, ya hemos calculado la segunda derivada, sería, ¿dónde está la segunda derivada? Acá está. Entonces, sería, prácticamente, ¿no? Le damos la derivada, porque la primera, encontramos esta, sería la segunda derivada. O es como derivada, la segunda, la primera derivada, vector de ondas. Ahí tendríamos, entonces, ahí, al reemplazar, esta. Pero, como esta está igualada a cero, entonces, sería uno menos, porque este es distinto de cero. Entonces, sería cero. Uno menos cuatro, sobre esa al cuadrado, por K cuadrado, es igual a cero. Entonces, sería cero, entonces. Al despejar, prácticamente, tendríamos, entonces, K cuadrado. Sería uno dividido por cuatro, a al cuadrado, sería, entonces. Al final, K es igual, uno dividido por los a. Listo, así sería. Correcto. 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 ¿Dónde estamos ahora? Sí. E aí, um material particular tem 10 elevado a 22 electrones por centímetros. E aí, como calcular a energia de Fermi, assim como a velocidade de Fermi, para T igual a zero Kelvin. A solução está, se aplica a fórmula. A energia de Fermi é o estado mais ocupado, é o estado mais ocupado. Acá igual a zero Kelvin. E está na hora por essa equação esta. É um integral, por exemplo, quando o electron, que é que valor tem, por exemplo, o electrones, se nota que naqueles tempos de física clássica dizia que qualquer particular, por exemplo, estava no reposo para zero Kelvin. Então, mais ou menos, aqui, o que contradece, em realidade, calcula, por exemplo, para zero Kelvin, que a partícula se está movendo, não sei, mas fantásticamente, não está sem movimento. Então, aqui, estamos com movimento. Então, não está em reposo absoluto. Então, aí, temos, por exemplo, que, então, a integral, aqui, este, de menos infinito a mais infinito, não resulta. Então, é um valor extremo, é um valor numérico, em dúvida. E temos, então, esse valor calculado que temos. E, então, o 1.72, eleito um valor, resulta isso. Aí seria a relação de Fênic, como calculamos. E, então, o 1.72. Tem. E... E aí E aí A velocidade térmica. A velocidade térmica. Este, por exemplo, é como K, simplemente. Sería H raiz. Este es K. Este valor resulta, en realidad, saliendo la integral, 3 veces pi por N elevado a un tercio, prácticamente, de N. Es el número de electrones o partículas dividido por unidad de volumen. Es decir, dividido por unidad de volumen. En este caso, eso menos. Como ahí tenemos unidad de volumen. Entonces, y de ahí reemplazamos, entonces, ese valor numéricamente. Calculando, ahí tenemos, por ejemplo, nos da el número de portadores ahí. Un número particular tiene ese 10 elevado a 22 elecciones sobre centímetros. que se reemplazamos N. Pero ahí más adelante vamos a ver la integral ahorita ya. Es decir, igual a 7.52 por 10 elevado. Si, de hecho, sería entonces la velocidad que existe en realidad en la elección. Entonces, acá explicar la expresión para los elecciones muestran que la F es siempre menor que la unidad. En realidad, acá se conoce como el potencial químico o energía de Fermi, que presenta la energía donde, en función de la energía de Fermi, se convierte en un medio. El potencial químico se determina una vez que la densidad del estado y la densidad de dos elecciones son conocidos. En la física de los semiconductores, el potencial químico es informalmente llamado nivel de electrones o energía férmica. Con el fin de determinar el nivel de férmica el gas, los electrones con una unidad N directamente observa. Entonces, acá vas a encontrar ese valor que dice esta, la energía de Férmica. Para cualquier 11 en contrar, por ejemplo, acá máximo valor que tiene. Este es, por ejemplo, la estrategia que afirme el Irakis. A los firmiones, en este caso. Y acá vas a encontrar entonces la velocidad y todo ya para valorar la historia de onda. Ya está. Esta es la distribución. Acuérdense que el número de aportadores tenemos. Y de ahí despejamos el N, ya. Número de electrones por unidad de volumen. Desde cero a infinito, uno más, si es la distribución, ¿no? La probabilidad de que un estado de elección que esté ocupado por un... Por un elección, digamos, ¿eh? Es la NDE, en este caso la densidad de estados. Y la integral particularmente, entonces, sencilla evaluar para hacer que... Pues acá, por ejemplo, ese integral que está ahí, calculamos la densidad de estado integral particularmente sencilla. Entonces, este resulta, por ejemplo, ahí... Pero suponiendo, por ejemplo, que la... Que el... Que el... Que la elección sea menor o igual que Suez, por supuesto, ¿eh? Para esa condición. Si es cierto, prácticamente se va a hacer igual... Eh... A uno. Y eso implicaría igual cero en dos. Para el sumo... En este caso, por ejemplo... Para ese valor no va a ser distinto de cero. Para cualquier otro valor no va a ser cero en realidad. Ya. Y ese entonces resultaría el N, en este caso, reemplazando todo eso. Sería el N de este cero es un F. Y acá, entonces, el número de... Estados electo-lecto en este caso. Entonces, vamos a llevar la diferencial de E. En un estado... Calculamos entonces el número de estado electrónico. Este es... La energía de genio-cuad en ese valor. Nos tendríamos acá... Estaba... Para tres dimensiones. Tenemos que, al ejemplo, para aplicar o valor da densidade dos estados. Isto era para calcular a densidade dos estados electrónicos. Acá, que ponemos esta fórmula que vimos, isto é directamente dos estados electrónicos. Calculamos, então, aí, seria reemplazando todos os valores. Então, aí, resulta a energia de fênix, que se chama H valla ao quadrado, dividido por 2 vezes más a densidade, 3π ao quadrado, e, todo isto, elevado a 3 metros. A quantidade de fênix, que é o maior estado de energia ocupada, acá igual a ser, se chama energia de fênix. E podemos definir un vector de onda correspondente, isso aqui, chamado vector de fênix, ou velocidade de fênix, conocida como velocidade de fênix, o seguinte. Então, por exemplo, acá, que, já que encontramos este valor, quer dizer que, por exemplo, esta é a ecuación da energia H valla ao quadrado, e seria o vector de onda ao quadrado, é o vector de onda ao quadrado, 2π ao quadrado por n elevado a 2t, seria, neste caso. E seria o vector de onda ao quadrado. A energia no que se define, a energia de fênix, seria, então, vector de onda, perdón, H raya ao quadrado por vector de onda, dividido por 2 vezes, la masa do electron, assim é, não é? Então, esse factor queda definitivamente, então, K ao quadrado, 2 vezes π, por n número de electrones por unidade de volumen, todo isso elevado a 2 terços. E listo. Então, aí temos a energia, que é o maior estado de energia ocupado, aqui é o quadrado, se chama energia de fênix. e podemos definir um vector de onda correspondente, chamado vector de fênix, e uma velocidade, e sub f, conhecido como a velocidade de fênix, seria a seguinte, então. Esta vez, o que é o direito? Está, por exemplo, seria isto, está acá, os pi, sim. Como está, o quadrado está, então, por exemplo, que o quadrado, tendríamos, não é? 3 meses. A 1 terço, não é? 3 meses, neste caso, 2 multiplicados, seriam aí, praticamente, não é? E, e, isso resultaria, então, cada, igual, 3 pi por n, elevado a 1 terço, praticamente. Esse seria o víctor león. Então, aí, podemos reemplazar a cada velocidade, isso é o que ele reemplazou a anterior, quando vamos calcular a velocidade do grupo. Está. 2 pi ao quadrado por n, elevado a 1 terço, aí temos. Então, é importante advertir, inclusive, para cada evolução, a velocidade do estado mais alto, ocupada, por isso, e, e não ser, como seria o caso, empleamos, então, a estadística de Boltzmann. Aí está. Isso seria. Então, aí se aplicou. Então, aí podemos calcular, então, para esse valor podemos calcular. para esse valor podemos calcular. essa seria a velocidade do grupo. essa seria a velocidade do grupo. Então, é importante advertir, incluso para k igual a 0, em este caso, a velocidade do estado mais alto, ocupada por v sub f, é v sub f, a velocidade, e não 0, como seria o caso que empleamos, na esterística de Boltzmann. Isso seria. e não tem o que fazer. A velocidade. A densidade, cálculo, a densidade de estados de um sistema de três dimensões. Já temos visto uma das duas dimensões e a energia de 0.1 election volts que temos. A densidade de estados, na realidade, está ocupado um estado de electrónico, já temos visto. Então, por exemplo, para o caso tridimensional, bidimensional e unidimensional, temos feito. Então, cá, pílicloros três, já, já calcularemos, prácticamente, aplicando a forma. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou ler suas notas. Vou ler suas notas. Suas notas eu vou ler antes. Agubile Mendoza César, 28. Álvaracín Flores Tatiana, 28. Aroquipa Siñán Iaquilín, 72. Blanco Uriah Álvaro, 50. Carcina Chuqui Juan, 34. Carvajal Caio Rodrigo, 35. Chambre Coquireguido, 35. Chambre Limachi Zanet, 30%. Conde Bernabé Irwin, 32. Córdoba Barreto Maicaela, 34. Calcina Vilca. Calcina Vilca. Vilca Limaris Cristal, 50. Cruz Torres Diego, 50. Cutipa Castaño Álvaro, 37. Fernández Fernández Laúl, 15. González Párez Cristian, 18. González Tancara Rizet, 16. Guay Paquino Mauricio, 33. Leitón Ortiz Sebastián, 61. Machicao Oscar Irwin, 45. Mamane Apasavile, 40. Mamane Paco Tatiana, 30. Mendoza Cillerico Gustavo, no, no es. No, es Nina Huanca Carlos, creo que es 55. Aquí está. Es el Chueco. Mendoza Cillerico Gustavo, 55. Paco Huachaya Sergio, 24. Plata Vargas Fabián, 28. Portana Gutiérrez Arón, 37. Quispeca Carbina Alán, 35. Tancal, Tancali. Irianes Mauricio, 46. Ticonacis Bertlinet, 46. 46. Torres Blanco Delfort, 61. Torres Chávez Helbert, 28. Vera Gutiérrez Marcos, 55. Villegas Quisbert Rafael, 50. Zambrana Morales, 38. Debe ser, ya, 38. Neo Mamane. Manuel, 23. Sí, sí, bien. Ya está. ¿Alcanzamos? Inge, ¿me escucha? Sí. Inge, perdón, no, no me ha llamado a mí. ¿Cómo se llama usted? José Carlos Espinosa Laura, Inge. Es que no es eso. Quería, faltando a unos, por ahí, cada vez en la oficina. Puede ser, está acá, tal vez, ya. ¿Qué crees ni lo dispuesto? Sí, hayan dos exámenes. Sí, hayan dos exámenes. Tchau. 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 Eu vou ler isso. Já está. Calma, calma, não é? Depois, Juan Cachalco. Não havia leído. 37. Juan Cachalco. Depois, Castro Vila. Buenos dias. A mim não me chamou, Ingeniero. Como? Mamã, não me chamou. Paso. Ah, já. Mamã, não me chamou, Ingeniero. Não me chamou. Já, já. Ahorita se me chamou. Encontrado. Vamos lá. Então, tem que ser uma lista que... Mamã, não me chamou. Não me chamou. E agora eu tenho uma lista. Sim, mamã, não me chamou, Will. Está. Ok. Mamã, não me chamou. 40 tens. Já está bem, querido. Está. Está. Já. Listo. Está. E aí. Vamos. Vamos. Correcto, correcto. Correcto, correcto. Ya está, nice work. Entonces... Listo, jovens, então. Obrigado.